Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. 2023 é um ano de renovação na cena, e eu tô sentindo isso há um tempo. Desde aquele vídeo das promessas do trap pra esse ano, vocês já pegaram a visão que eu tenho pra cena. Muitos artistas que eu acho que vão estourar, e que cada um tá trazendo sua própria estética e sonoridade. E vários deles estão interligados uns aos outros, e meio que se conhecem. CJ, Cellos, Taffy, Rude Flacos, e logicamente, o principal nome desse nosso vídeo, o Rio The Runner. Que é um ano que entre aspas, surgiu do nada, do final do ano passado pro começo desse ano. E agora, a gente só escuta falar do corredor pelas mídias. E lógico, tem um motivo pra tudo isso, e a gente vai entender aqui hoje. A gente vai conhecer também, mais um pouco sobre o Rio The Runner, e entender toda essa ascensão dele. O Rio Gonçalves Vitalino, mais conhecido por vocês como Rio The Runner, nasceu em Vitória da Conquista, lá na Bahia. E atualmente, ele tem 19 anos. Sim, isso pode ser uma surpresa pra muita gente, mas o Rio, ele foi pra São Paulo ainda muito novo, com apenas 6 anos de idade. E crescendo em SP, a infância do Rio foi bem normal. Jogar bola, brincar na rua, coisas comuns de criança, era isso que ele fazia. Mas foi exatamente na infância também, que ele teve seu primeiro contato com o rap, e por influência de um dos tios dele, eles sempre andavam juntos, pra cima e pra baixo. E o Rio, percebeu que o tio dele, escutava um tipo de som que ele nunca tinha ouvido. E sim, isso era o rap. E como a gente tá falando aqui da infância dele, os artistas que o tio dele escutava, são os da old school, artistas como Racionais e Sabotage. Então, o Rio já começou a ter o primeiro contato dele com a cultura, escutando o fino do fino do rap. Nessa época, ele também começou a consumir muito funk. Mas com o passar do tempo, tipo com 13, 14 anos, o Rio começou a escutar o trap brasileiro, por artistas como MC Igor e o Rafa Moreira. Todos esses rappers que pavimentaram a nossa cena, pra ser o que ela é hoje. Antes disso, ele já escutava trap, por artistas como Filtree e Migos. Mas ele nem tinha ideia que aquilo se chamava trap, que tinha uma nomenclatura específica pra aquilo. Então foi exatamente pelo MC Igor, que ele descobriu tudo isso. E quando eu escutei isso do Rio, eu dei até uma refletida, tipo, que loucura. As primeiras inspirações do Rio, aqui no Brasil, que ele conheceu na adolescência dele, quase que na infância também, são os mesmos artistas que, quando ele cresceu e começou a fazer o nome dele, ainda estão em alta. Então isso é muito foda. Mas, voltando pra nossa história aqui, quando se trata de começar a fazer música de fato, o Rio nem começou cantando. Com 13, 14 anos, ele começou a fazer beat e unicamente produzir, porque ele tinha vergonha de cantar. Ele começou a fazer beat pelo celular, mas logo depois, ele conseguiu um computador. E na produção, ele era realmente bom. Tinha um canal de type beat e tudo mais, que pegavam boas views pra aquela época. E até a pandemia, 2020, o Rio nunca tinha cantado em cima de um beat antes. E foi nessa época que ele começou a cantar em cima dos beats dele. Ele gravava pelo celular ainda. E sendo sincero, as músicas não ficavam tão boas assim. Aí veio a pandemia, mano. Acho que eu tinha uns 16 anos na pandemia, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, vou ver se, tá ligado? Se pá mesmo. Comecei a cantar. Aí o colega ia começar a cantar. Pelo celular mesmo, assim, tipo. Eu tinha o PC, mas eu gravava pelo celular, não tinha o microfone. Ele passava pro PC, tá ligado? Aí, mano, as músicas ficam muito ruins. Isso aqui era maio de 2020. Com o passar do tempo, e mesmo sem microfone, ele começou a fazer músicas sem parar. Porque ele tinha noção que ia conseguir fazer um som bom, se ele se dedicasse de verdade. Ele trampou muito. E conseguiu comprar um microfone usado naquela época, que deu uma qualidade a mais pros sons dele. E a partir desse momento, foi só trampo. Ele se juntou com os manos da Salve Crazy, a atual gravadora dele. Mas mesmo fazendo muita música o tempo todo, ele ainda não tinha uma sonoridade própria, entende? Ele não conseguia se diferenciar dos outros artistas. Então, as músicas dele simplesmente não batiam views. Mesmo ele lançando um som atrás do outro. Foi aí que o Ryu teve uma ideia. Ele simplesmente largou o trampo dele, pegou o seguro-desemprego e colocou na cabeça dele. Eu vou me trancar dentro do quarto e trampar sem parar, até criar algo diferenciado. Então, foi assim, estudando os sons, estudando a gringa e tentando criar algo diferente, ele encontrou a própria sonoridade dele e que fosse diferente de tudo que tava rolando na cena. Porque se você for perceber, o Ryu não se assemelha a nada que já tá na cena, mesmo ele puxando um pouco do Detroit. Se você for ver o jeito que ele canta em cima do beat, é diferente. E foi exatamente por isso que ele estourou. Fui começando a ficar bom mesmo, só que eu era muito igual a todo mundo, tá ligado? Porque assim, não tinha um bagulho meu. Eu percebi que eu tava lançando músicas, eu tava na Salve Crazy já, tava lançando músicas sem, que não tava batendo. Ninguém tava gostando, tipo, gostando, mas não tava, ninguém tava ouvindo mesmo, realmente, tá ligado? Tipo, só meus amigos, minha mãe, tá ligado? Tipo assim, aí foi quando eu, mano, eu saí do, eu tava trampando, de carta assinada, tipo, uns dois anos. Eu falei, mano, eu vou sair do trampo, peguei a FGTS, o seguro-desemprego, falei, vou me trancar no quarto. Rabiscando igual Rafinha, rabiscando dentro dela, eu taquei nela de lado, taquei nela de trivela. Fui cobrar o Brook, ele correu mais que o Mbappé, eu peguei uma camiseta do Brasil pra essa bebida. Esse é o som Ritmo de Copa, uma música do Sandy, outro mano da gravadora Salve Crazy, que traz uma sonoridade muito foda também. O som é junto com o MT, o Único, e o Ryu, logicamente. E eu nem preciso dizer que todos eles amassaram muito nessa track. Essa música lançou na Copa, no final do ano passado, e por algum acaso, ela foi recomendada pra mim, lá no YouTube. E nesse tempo, ela tinha tipo, 10 mil views, ou talvez um pouco menos, e já tinha lançado há algum tempo. Mas quando eu escutei aquilo pela primeira vez, eu sabia que esses moleques iriam estourar, eles iriam ter o momento deles. Eu só não esperava que o Ryu fosse estourar tão rápido assim. E um mês depois, todas as páginas de trap estariam falando dele. E sim, ele também estourou lá pelo TikTok. O Ryu realmente me chamou a atenção também. Parecia que todo o som dele, ele deitava no beat, sempre com a sonoridade muito única dele. E vendo a história dele aqui, entendendo que tudo isso foi um processo, eu acho que serve até mesmo de inspiração pra quem faz música e ainda tá no underground. O Ryu não começou fazendo um som extremamente foda, e começou estourando assim, do nada. Foi com esforço que ele criou algo que é simplesmente, dele. E não é à toa que tá estourando agora. E como ele disse pra mim, sendo chamado por artistas grandes, que agora, querem trampar com ele. Artistas que ele escutava muito, antes de tudo isso. Inclusive, por gravadoras como a TTF, que tem vários manos muito bons lá dentro. Que ele fez a conexão, e se encaixaram muito bem com ele em questão de som. E se por acaso você tá se perguntando, como ele faz parte das duas gravadoras, da TTF e da Salve Crazy. Então, não é bem assim. A Salve Crazy, que é realmente a gravadora do Ryu. Mas eu vou deixar ele explicar isso pra vocês. Tipo assim, eu sou da Salve Crazy, tá ligado? O meu selo, que eu tô desde, mano, desde um zero assim. A maioria dos meus trampos vai sair pelo meu selo. Tipo, a minha linkstap, alguns singles. Mas alguns trampos vai sair pela TTF também, tá ligado? O Derek mesmo fala que, mano, independente, você pode lançar por qual você quiser, tá ligado? Ele só, ele quer realmente ajudar mesmo vários artistas, assim. Tipo, ele quer dar o apoio, assim. Isso é da hora, tá ligado? E, sinceramente, não tem como passar o vídeo inteiro e não falar do primeiro projeto do Ryu. Ele acabou de lançar a primeira mixtape dele. Essa é a vida de um corredor. Uma mixtape de fato underground. Gravada inteiramente no quarto do Ryu. Sendo vários beats produzidos pelos manos do Ryu, que tão com ele desde o começo de tudo isso. É um mixtape do underground e tá chegando no mainstream. E eu acho que essa descrição também serve muito pro Ryu em si. Eu achei muito foda a história do Ryu em específico, porque mostra que dá pra estourar algo diferente e que você realmente acredita. As pessoas querem ver isso, as pessoas querem novidade, querem algo diferente. E ver onde o Ryu tá chegando, trazendo a sonoridade do underground pro mainstream, é foda. Simplesmente isso. Ele estourou há pouco tempo, dois, três meses. Então, imagina o que espera o Ryu daqui pra frente. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.